Estávamos na ocorrência da PR-218, onde um senhor de 50 anos acabou perdendo a sua vida ao ser atropelado por um veículo ao tentar cruzar a rodovia. E fomos informados desta ocorrência aqui, na interseção da PR-218 com a PR-444 em Arapongas, no pontilhão do conjunto Tropical. O motorista não conseguiu completar a rotatória e acabou tombando a carreta. Neste momento, ele está sendo atendido dentro da ambulância do SAMU. Nós temos as informações de quem prestou os primeiros socorros. Foi um dos primeiros, eu estava vindo com a minha esposa, eu sou de Sabau, a gente estava voltando embora. A gente acabou de tombar, aí a gente viu o caminhão ligado, eu parei o carro ali e aí vim conversar com o pessoal que estava aqui, a gente viu o motorista se mexer dentro do carro. Aí eu subi por trás do caminhão, tem um rapaz que me ajudou, segurou a porta e eu entrei para desligar a chave do caminhão, porque como estava vazando combustível e o caminhão ligado, podia acontecer um incêndio. E aí eu conversei com ele e tudo, ele é de campo largo, acabou de tombar, estava a sete minutos do destino dele. E aí eu desliguei, conversei um pouco com ele, mas logo em seguida os bombeiros chegaram, a gente ficou segurando ali, ajudou eles a atirar ali. Aparentemente, foi mais um susto, machucou o braço dele, eu vi que tinha algumas ralado, ralou o braço dele, machucou o dedo. Mas graças a Deus estava bem, estava consciente e tudo mais, ele levantou, ficou de pé o motorista.